Aê L'Oreal, eu aceito o patrocínio, viu? Ai, não, desculpa, porque tá muito calor, eu liguei o ventilador. Olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet, esse vídeo vai ser vinheta sem nada, porque é um assunto muito sério, não é um assunto pra brincar. Só avisando, novamente, aqui embaixo tem o link pra compra dos eventos que eu vou participar agora em outubro, tá? Quatro dias em Campinas, dia 20, 21, 27, 28, falando o sujeito chamado Pirula, é a palestra diferente da que eu dei da outra vez que eu fui pra Campinas, e no dia 29 de outubro eu tô em BH apresentando a sensação de estar certa quando concorda comigo, sendo que a primeira sessão já lotou, e a segunda sessão agora foi colocada à venda, vai ser no mesmo dia, vai ser no dia 29, então eu espero vocês lá. Também quero dizer que eu vou estar no Teleton, no dia 28, acho, acho que é o próprio dia 28 de outubro mesmo, eu estarei no Teleton, lá no SBT, na mesa dos influenciadores lá, eu fiquei muito feliz com o convite, mas eu vou dar mais detalhes depois, tá? Quando tiver mais perto, faltando uma semana, assim, eu gosto muito da iniciativa do Teleton, por isso que eu gostei muito, fiquei muito feliz, inclusive, de vocês terem lembrado de mim, tá? Então, vamos ver o que eu consigo produzir aí, né, pra as pessoas fazerem doações pra quem precisa. Então, vamos falar sobre o assunto, que é um assunto bastante pesado, é um assunto bem tenso, e eu já tô protelando, já faz uns dois meses pra gravar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser um soco no fígado. Era uma questão de honra, eu tinha que gravar esse vídeo, é um problema que existe, e que também, novamente, as pessoas costumam ver esse problema como uma orientação ideológica, partidária, não, porque é direita e esquerda, é progressismo, é conservadorismo, é autoritarismo, é libertarianismo, é não sei o quê, as pessoas sempre acabam colocando um ponto de vista político e ideológico nisso, e enquanto há uma discussão política e ideológica sobre o negócio, o problema não se resolve, as coisas continuam acontecendo, é o famoso que eu sempre falo, da moral e os bons costumes, né, geralmente quem defende moral e bons costumes, você tem uma desconfiança aí, e eu acho super justo defender a moral, eu tenho moral, eu me considero moralista pra uma série de coisas, e vocês vão ver que eu sou bastante moralista nesse vídeo, na qual eu vou falar sobre uma série de absurdos que aconteceram, ou que acontecem diariamente na área científica, na qual eu vou ser extremamente moralista, eu vou ser bem carolão hoje, na verdade. Por outro lado, os bons costumes, né, que geralmente quem vem fala da moral dos bons costumes, esses bons costumes que vem atrelado, é diferente da minha moral, é diferente da moral que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque são os bons costumes que a gente tem uma tendência a deixar passar, sabe, aqueles desvios de conduta, desvios de caráter, que a gente acha que são normais de acontecer, porque já acontecem há mais de, sei lá, mil anos, dois mil anos, então, tipo, ninguém se importa. Então, eu acho justo lutar a favor da moral, mas eu tenho muito medo desses bons costumes que o pessoal fala, porque os bons costumes que eles defendem, geralmente não são bons costumes, se você for ver. É aquele bons costumes em que só um se dá bem, e alguém se ferra, alguém inocente, tá, não tô nem falando de bandido aqui. Eu vou falar sobre violência com relação à mulher, e a realidade das mulheres no meio acadêmico, em vários aspectos, tá. Isso é uma coisa muito tensa, porque tem um discurso, enfim, o discurso das feministas há muito tempo, já aponta que tem muito menos mulheres na ciência do que homens. O pessoal compartilha muito também aquele vídeo do Neil deGrasse Tyson, foi justamente uma pergunta que fizeram pra ele, por que existiam poucas mulheres na ciência, e ele compara, ele fala que nunca foi mulher, mas que ele foi negro a vida inteira, então, que não era a mesma coisa, mas que poderia haver um paralelo ali, entre os preconceitos e as dificuldades. Então ele conta que ele foi desestimulado a prestar a carreira científica, né, desde o começo, porque ele era negro, e que ele imagina como deve ser pra mulheres, e pior ainda, pra mulheres negras. E aí é uma situação bastante complicada, porque aí algumas pessoas mais, digamos assim, mais hard science, vêm falar que tem uma diferença de interesse, enfim, o célebre caso do cara do memorando da Google, dizendo que tem uma diferença de interesse entre mulheres e números, e aquela coisa assim, né, que eu já expliquei naquele meu vídeo lá sobre o memorando, mas ainda que isto seja a maior pura verdade, né, e a gente sabe que não é preto no branco, não é uma coisa assim, né, tão óbvia quanto as pessoas gostam de dizer, há muita má interpretação nesses artigos, mas ainda que fosse exatamente do jeito que as pessoas estão interpretando, o que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo, não tem a ver com, sei lá, menor interesse por ciência pelas mulheres, ou uma coisa assim, tem a ver com quando as mulheres se interessam por ciência, ter os seus sonhos podados. É basicamente essa que é a ideia que eu quero transmitir aqui nesse vídeo, ou seja, é irrelevante aqui, porque eu estou discutindo, se a quantidade de mulheres que ingressam na ciência é igual, maior ou menor do que a de homens. Eu estou falando aqui, quando a mulher ingressa na ciência, ela geralmente observa um ambiente tão hostil, que muitas vezes ela acaba desistindo, você tem motivos de sobra pra você querer entrar no meio acadêmico, pra você querer sair do meio acadêmico, quase todo mundo tem problema com orientador, ou com a orientadora, quase todo mundo tem problemas com conseguir dinheiro, com a parte burocrática, ou mesmo com a parte de dados, enfim, cada processo de entrada na academia científica e manutenção lá dentro pode ser traumático pra pessoa, então várias pessoas vão alegar aqui que tanto homens quanto mulheres abandonam a carreira científica, e é verdade, eu posso falar pra vocês aqui várias e vários exemplos de homens e mulheres que abandonaram a carreira científica, mas tem uma pequena diferença. A maior parte dos homens que abandonaram a carreira científica, abandonaram por decepções em geral, por coisas que foram feitas com outras pessoas, enfim, tem um aspecto mais geral na coisa. As mulheres que abandonaram a carreira científica, quase todas têm a ver com o fato de elas serem mulheres, e não porque o fato de elas serem mulheres diminui a possibilidade delas de fazerem a pesquisa, nada disso, mas porque elas foram tratadas de uma maneira desigual por serem mulheres. Óbvio, muitas pessoas podem chegar e falar vários exemplos em que isso não aconteceu, e eu também posso dizer em alguns laboratórios em que isso não ocorre. Geralmente, quando você tem um balanço muito grande entre homens e mulheres no laboratório, ou melhor ainda, quando a pessoa que orienta, a pessoa que é a chefe da situação, é uma mulher, isso tende a diminuir. Isso tende a diminuir. Existe, obviamente, uma concorrência muito grande entre mulheres, existe a concorrência inata ao meio acadêmico, e isso vai ser gerado em qualquer aspecto, seja mulher orientando homem, homem orientando mulher, homem com homem, mulher com mulher, não interessa. Sempre vai ter essa concorrência. Mas a desistência não é por causa da condição feminina, geralmente, quando a orientadora é mulher. Tem exceções, óbvio que tem, mas geralmente não é por causa da condição feminina. Agora, quando a orientadora é homem, a gente fica sabendo de muitas coisas que acontecem. Então, por exemplo, tem vários laboratórios que não aceitam mulheres, porque dizem que dá briga, mas é o que? Laboratório que só tem homem, e colocam uma mulher lá no meio, e aí os homens se transformam num bando de trogloditas. Ou então, é o orientador que fala, ah, eu não gosto de mulher no meu laboratório, porque elas ficam fazendo fofoca, ficam causando, enfim, sempre tem esse tipo de desculpa, que eventualmente pode ter sido baseado numa verdade individual, ou seja, o cara orientou uma mulher às vezes, aquela mulher era particularmente fofoqueira, ou aquela mulher particularmente gerou briga entre os caras, e por causa disso ele não quer orientar mais nenhuma. Percebe que há um salto lógico aí, que todas as mulheres são assim, que todas as mulheres vão fazer isso. Isso é uma falácia, uma falácia muito grande, inclusive. Aí vão falar, tem casos de laboratório que não querem pegar homem. Tem, também tem casos de laboratório que não quer pegar homem, mas é muito, muito mais raro. E muitas vezes, se o orientador é homem, e ele não quer pegar homem, provavelmente o motivo é muito menos técnico e acadêmico, e muito mais vinculado com alguma perversão dele. Isso também é um caso a ser comentado. Há uns dois meses atrás eu fui num congresso, e nesse congresso teve uma mesa de mulheres, e as mulheres resolveram comentar uma série de situações de assédio sexual, ou situações na qual o ser mulher tenha sido um demérito para a situação. Boa parte dos relatos foram nominais, ou seja, a pessoa se identificou, e em outros eram anônimos, eram relatos anônimos, principalmente aqueles mais feios. Pessoas mais velhas, que estavam dando seus relatos, as mulheres mais velhas, diziam que as dificuldades oscilavam mais em questão de oportunidades. Mas algumas falaram que não tinha falta de oportunidade, ou alguma coisa assim. O que pode remeter a uma realidade da academia científica no Brasil há 50, 60 anos atrás, quando você tinha pouca gente na academia científica. Então, você precisava de um professor para cumprir certa disciplina, pouco importava se ele era homem ou mulher, porque você não tinha muita concorrência. Geralmente tinha um especialista para cada área, e nem isso. Então, faz até algum sentido que você não tivesse esse tipo de reclamação vindo das professoras mais idosas. Agora, à medida que você vai chegando para as professoras mais novas, e mesmo para alunos e tal, você ia vendo o grau de separação ficando muito mais claro. Então, eu lembro de um caso de uma professora, era muito bonita, né? Eram os professores e outros homens que viviam ao redor dela, que enxergavam nela esse tipo de, sabe, um manequim, um bibelô, alguém que ficava lá só passeando, e que só ia ganhar oportunidades se fizesse teste do sofá, ou se fizesse alguma coisa assim. Ela falou que chegou a ser perseguida por um dos professores, e assim, é uma coisa bem assustadora, né? Porque ser perseguida por um professor significa, tipo assim, ela ia para o carro, estava o cara lá no carro, ela ia para casa, estava o cara na frente da casa, ela ia para não sei aonde, e ela foi fazer denúncias tanto para superiores quanto para a polícia e tal, e os comentários são sempre os mesmos. Ah, mas também é bonita desse jeito, é óbvio que você ia ser perseguida. Meio que justificando, e mais do que justificando, dando um chaveco em cima da menina, dizendo que a menina estava passando por uma situação extremamente complicada. Por que é interessante para ela saber que você achou ela bonita, entendeu? Isso é completamente irrelevante para aquele momento, e é uma questão de se mancou, entendeu? Não quer dizer que você não pode chamá-la para sair, não quer dizer que você não pode elogiá-la, mas tudo tem um contexto. Não num contexto em que ela estava denunciando uma violência praticada por um professor, que ficou perseguindo ela, receber elogio de delegado, de superior, de coisa, sabe? Isso é uma coisa completamente ridícula, e isso é algo que é extremamente comum. Ninguém lembra da mulher pelo que ela faz, e sim pelo que ela é, no sentido de que ela é bonita, ou ela é gostosa e tal, e quando é feia é pior ainda, porque aí é feia, é horrorosa, é um bujão, é não sei o quê. Porque aí fica uma coisa mais grotesca ainda, porque aí é como se não fosse nem um ser humano. Aí cobram muito mais da capacidade intelectual da menina, porque existe um pensamento entre os homens, que é inconsciente, um inconsciente coletivo, de que a mulher, se ela não é bonita, então ela, no mínimo, tem que ser brilhante, porque senão ela não serve para absolutamente nada. Então, esse tipo de pensamento grotesco, que a gente está bem acostumado de ver na sociedade, e da qual a gente deveria, uma sociedade saudável, deveria pelo menos minimizar, e como eu falei, isso não tem absolutamente nada a ver com o discurso de direita e esquerda, norte em cima, em puxa e vai, sabe? Isso aí é uma questão de respeito pelas pessoas, isso é uma questão de bom senso na hora de tratar, como eu falei, é uma questão moralista, entende? Você não tem que ficar chavecando menina aleatoriamente, como se você fosse um garanhão que nunca viu uma mulher na vida, em momentos inoportunos, em situações que são inadequadas, e num contexto profissional, que é pior ainda, ou seja, isso é uma falta de respeito, que não tem nada a ver com o discurso ideológico, isso é uma questão de falta de respeito, pura e simplesmente, ou seja, o que eu estou falando aqui é uma questão moralista, e se você é um superior de uma mulher, não saia perseguindo ela na rua, no ônibus, no carro, na casa, sabe? Eu acho que isso é o mínimo, entendeu? Se eu fosse perseguido por uma mulher, uma professora, eu ia ficar assustadíssimo, eu ia ficar com muito medo, eu ia ficar com medo de ser uma psicopátria, de ser alguma coisa assim, e eu tenho certeza que se eu fosse na polícia reclamar que se uma mulher me perseguindo, os caras iam rir de mim, iam me chamar de mariquinha, iam falar assim, você está reclamando, a mulher está perseguindo você, vai lá e cumpre o seu papel, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a coisa tem que ser, agora, por que eu estou falando da questão científica? Porque, depois que começa com o relato de alunas e tal, você percebe que muitas mulheres acabam desistindo da carreira acadêmica, por causa desse tipo de coisa, acaba ficando nessa situação de dar o desce, e o dar o desce é horrível, porque a pessoa, às vezes, ela não quer dar, e ela é obrigada a descer, ela é obrigada a sair, do ambiente profissional que ela está, muitas vezes não tem outro laboratório de abordagem equivalente na cidade, às vezes no país, então a menina fica isolada, ela fica sem ter o que fazer, e vai fazer outra coisa, é extraordinária a quantidade de mulheres que abandonam a vida acadêmica, vão fazer coisas completamente diferentes, e não é por falta de talento, é por falta de oportunidades, ou por situações grotescas, situações vexatórias, ou situações de falta de respeito que elas sofreram, não falta de respeito que existe naturalmente entre seres humanos, e sim exclusivamente por serem mulheres, e quando chega no relato das alunas, foi um pouco pior, porque nesses relatos tinham casos de abuso sexual, professor passando mão na perna, e isso também eu já tinha ouvido de várias amigas minhas, antes mesmo de ter ido nesse congresso, professor querendo passar a mão, convidando de uma maneira muito efusiva, de forma que não precisava, depois que eu comentei essa história do congresso com outros amigos meus, eles vieram me contar outras histórias mais grotescas ainda, até chegar em alguns relatos que chegavam em estupro qualificado, estupro estrito senso, aquele estupro, enfim, aquela coisa de novela, pior ainda quando a gente está falando da nata intelectual do país, ou seja, das pessoas mais intelectualizadas, das pessoas que são, sei lá, professores universitários, fazendo isso com alunos, e isso é que acaba gerando um engano muito grande, porque a gente sabe que existem alunos tanto homens quanto mulheres, que acabam tendo esse encanto pelo professor, que acabam tendo, até às vezes são aquilo que eles chamam de social climbing, querem subir socialmente, se relacionando com professores, e as pessoas acham que todas as mulheres vão acabar sendo assim. O professor, porque uma vez, ficou com uma menina que era desse jeito, acha que todas as outras meninas estão afim dele, que deveriam estar afim dele, ou que tinham que fazer alguma coisa com ele, e às vezes acabam chegando nesses dias de fato, como alguns professores, como eu fiquei sabendo nesse congresso, chegaram, de atacar sexualmente a menina, literalmente, sem meios termos, sem espaço para fuga, e todas essas coisas assim. Então, você vê que foram relatos muito pesados, alguns que, vai, sendo muito bonzinho, a gente pode interpretar como um aborrecimento, como uma situação triste, porém insuperável, até situações dessas, em que a pessoa não tem para onde fugir, é um crime efetivamente, e aí você fala, bom, crimes devem ser denunciados, e crimes devem ser mandados à polícia. E aí que vem o segundo problema. Quando você está numa posição hierarquicamente inferior, fica muito complicado você tomar esse tipo de decisão. Eu já estive em situações, por exemplo, em que eu era hierarquicamente inferior, eu via os postos hierarquicamente superiores, fazendo besteiras, da qual eu não concordava, da qual o meu nome ia acabar indo junto, indiretamente, de alguma forma, e eu não podia me colocar contra, porque aquilo só ia me prejudicar. Não ia fazer nenhuma diferença para o professor, ou para a professora, enfim, para quem fosse, porque você tem a máquina daquela pessoa de influências, aquela pessoa que tem as influências, então ela pode fechar as portas para o Brasil inteiro para você, porque simplesmente vai ser aquela coisa, imagina, você é um professor que conhece outros professores há mais de 30 anos, e tem um aluno ou uma aluna que está aí há dois anos na vida acadêmica, e eu, por exemplo, tive que engolir, engolir vários sapos durante a vida acadêmica, porque esses sapos, eu não tinha condições de gritar, eu não tinha condições de falar, eu não tinha condições de expor o que estava acontecendo, porque só eu ia me prejudicar, só eu ia me ferrar. Um exemplo que posso citar é, que nem eu fiz aquela denúncia daquele professor que sumiu, fugiu com uma grana lá do departamento, que eu fiz na minha pós-graduação. Eventualmente, se aquele tipo de escândalo tivesse acontecido quando eu ainda estivesse na pós, e dependente dele, ou seja, ele era o coordenador da pós, eu era o aluno, eu dependia dele para assinar papel, eu dependia dele para poder defender, dependia dele para poder fazer as disciplinas, para poder ter minha bolsa, o cara controlava toda a minha vida em vários aspectos, ele controlava a minha pesquisa, de alguma forma, não, porque ele não era meu orientador, mas controlava de alguma maneira, porque era do gênero do departamento, ele controlava quem podia defender, quem não podia, ele controlava as bolsas, ele tinha a minha vida na mão. Se tivesse acontecido antes e eu quisesse denunciar, ele tinha a faca e o queijo na mão para me ferrar integralmente, em todos os aspectos. Então não é uma coisa fácil, agora você faz essa ideia, quando a gente estiver falando, de crimes sexuais contra as alunas. O quão que você vai denunciar isso daí sem sofrer represálias, sem ter a sua vida destruída. Então muitas meninas preferem guardar isso para elas, só que isso acaba gerando um trauma na pessoa que dá um desgosto desgraçado e a pessoa fala, não quero fazer mais nada, quero sair dessa vida de merda, não quero mais ser acadêmico, não quero mais ser cientista. E resposta do tipo assim, ah, fulana saiu do meio acadêmico porque, sei lá, eu estava só esperando o marido. fulana saiu do meio acadêmico porque é uma fresca, porque é uma frouxa, porque não aguenta isso e aquilo. Qualquer pessoa que fosse abusada sexualmente e não tivesse condições de denunciar, essa pessoa, você imagina o que vai acontecer. É uma injustiça violenta que te gera um trauma para sempre e se você denunciar, você vai ser desacreditado, se você denunciar, as pessoas vão agir contra você. A gente sabe que na universidade isso acontece, como eu falei naquele caso lá do Marcelo, lá do professor, lá do meu departamento. Você sabe que a universidade abafa caso, abafa mesmo o USP, o Nesp, o Unicamp, o FRJ, todas essas universidades, pelo menos as que eu tenho conhecimento, abafam o caso de corrupção e caso de abuso sexual. Abafa. Simplesmente, tipo, ah, não sei o que, os professores se protegem. Eu sei, inclusive, de casos de homens que foram molestados por professores que também quiseram denunciar e aí, pior ainda, porque aí fica com fama de bichinha e aquela coisa assim e a nossa sociedade ainda considera isso como sendo negativo. Então, eu nem vou falar aqui desses casos aí que aconteceram contra homens, mas acontece contra homens também usando posição de poder. De mulheres com homens, eu não me lembro. Eu não me lembro de professoras que abusaram sexualmente ou tentaram fazer alguma coisa de coerção com meninos, com alunos, ou mesmo com alunas, professoras lésbicas e tal, não sei desses casos. Devem acontecer. O que a gente fica sabendo mais é do contrário mesmo, de homens abusando de alunas ou homens usando o seu poder sobre as alunas. E tem as histórias dos professores velhos e babão, que são os professores que estão sempre chavecando as alunas e é aquilo que eu falei, é aborrecimento. As meninas têm que ficar usando roupas diferentes na frente dos velhos, porque senão os velhos não se controlam, ou então elas não querem ficar sozinhas com eles em determinado ambiente porque têm medo do que pode acontecer. Isso acaba sendo uma medida de prudência, digamos assim, que evita que o crime aconteça. Mas nem por isso isso deve ser normalizado, ou deve ser normatizado. A gente não pode chegar e falar, ah, é normal, tem um velho tarado, é só você não ficar na sala com ele. Porra, não, não tem que fazer isso daí. Às vezes aquele velho tarado, ele tem a sua vida na mão dele. Ele que controla a tua bolsa, ele que vai determinar onde você pode fazer um doutorado, ele que pode te ajudar a realizar os seus sonhos e pra isso você tem que sentar no colinho dele, tem que deixar ele apertar um peitinho, tem que deixar ele fazer não sei o que. Sabe, isso é algo extremamente nojento e que ainda que tenham meninas que topem passar por esse tipo de procedimento, a exceção confirma a regra. Não é porque algumas meninas topam fazer o teste do sofá pra depois conseguir alguma coisa que as outras meninas não têm razão de reclamar e achar isso um absurdo, achar isso grotesco e ficar putas e depois elas não conseguem fazer nada porque as denúncias não são levadas a sério ou porque há o abafamento desses casos dentro da universidade. Eu fiquei muito assustado com o que eu ouvi nesse congresso, muitos dos casos são com relação a mesmas pessoas, não tem nem como se chegar e falar assim ah não, mas aquela menina tá louca. Não, porque não é uma menina denunciante, são quatro, cinco, seis, sete, dez. E como passa muito tempo, é a primeira vez que eu fiquei sabendo de uma mesa dessas em congressos, parte desses crimes aconteceram às vezes seis meses atrás, um ano atrás. Eu sei que por uma denúncia formal ainda há cinco anos acho que tá dentro do ocorrido, mas e corpo de delito? É super difícil fazer isso. O procedimento de corpo de delito é humilhante. Ainda que seja feito só por mulheres, ainda que seja feito num ambiente de extremo respeito, você tem que ficar lá numa situação vexatória, ficando pelado na frente de pessoas que você não tem intimidade, que vão te examinar pra lembrar de você de uma violência que você sofreu, que é uma coisa horrorosa. As pessoas às vezes preferem não fazer nada, elas preferem ficar em casa, elas preferem abandonar, sair do laboratório, vai embora, não fica mais na parte científica, vai fazer qualquer outra coisa, elas preferem, porque a dor de cabeça que elas vão sofrer tendo que ir na delegacia, tendo que fazer não sei o que, a decepção que elas vão sofrer, vendo as pessoas duvidarem do relato delas, a universidade abafando o caso e protegendo, vendo outras pessoas falando, ai você que é boba, você devia ter curtido a onda, sabe, é bizarro isso, e a pessoa fala assim, então tá bom, então eu vou ficar quieta e vou embora, ou então eu aguento. Você já imagina, você ter sido estuprada e ter que conviver com o seu estuprador até terminar uma bolsa, até terminar uma pós-graduação, ter que olhar a cara dele no meio da banca, você imagina o que é isso, cara, você consegue imaginar a tristeza que é isso? Você ter um criminoso perto de você e você, pra não ter sua vida destruída, você tem que ficar engolindo ele. Gente, deve ser uma coisa tão horrorosa, e como eu falei, pode ser um caso de um cara também que foi abusado sexualmente, não é necessariamente uma questão de gênero, mas como eu disse, as mulheres sofrem mais com relação a isso, sofrem muito mais. E ver também a normatização disso, como as pessoas falaram, ah, isso acontece, é assim mesmo. Ou então, pessoas relativizando também, falando, ah, não, mas vai ver que não foi bem assim, vai ver que ela tava afim, vai ver que aconteceu. A pessoa não ia largar a mão de tudo e sair traumatizada por causa de uma mentira que ela inventou, sabe? Aquilo que eu falei no meu vídeo sobre estupro de, sei lá, três anos atrás. A gente tem um sistema de relativização de estupro não, não foi estupro, foi outra coisa, foi uma encostadinha, foi uma encoxada, foi sexo surpresa, foi qualquer outra coisa. Não, estupro não, estupro é uma palavra muito pesada. Gente, a gente tá falando de estupro literal, que foi descrito e as pessoas falando, ah, não, mas veja bem, veja bem o quê? Óbvio, as pessoas têm direito à defesa, que se investiguem esses professores pra ver se é verdade ou não, mas não dá pra culpar as pessoas que não denunciaram essas pessoas, que não denunciaram esses professores, não dá pra culpar as pessoas que pra não terem suas vidas destruídas, se prestam ao papel de ficar perto de abusadores, de ficar perto de pessoas que são predadores sexuais e você vê pessoas abandonando seus sonhos, que já não é fácil, já não seria fácil, independente do gênero e por causa do gênero fica pior ainda, fica uma coisa mais agressiva. É bem deprê, como eu falei, esse assunto é um assunto bem deprê, cara. Eu nunca vi tantas pessoas chorando e tantas meninas, digamos assim, se solidarizando, né, e contando histórias que aconteceram com elas, mas também, ou seja, pessoas que aparentemente estavam bem, mas você vê que o trauma fica guardado, ele é incubado e quando ele sai, ele sai junto com um monte de dor, de lágrimas e de sofrimento, porque aquilo lá não cicatrizou direito. E não sei, eu fiquei muito, muito sensibilizado com isso e eu demorei pra gravar esse vídeo. A minha sugestão aqui é que se juntem, vocês que sofreram abuso sexual ou que sofreram abuso moral, no caso, assédio moral com relação ao sexo de vocês e tal, que vocês se juntem, que vocês demonstrem que tal professor eventualmente não pode continuar sendo professor, que tal professor não deveria estar lá, que tenha sistema de ampla defesa pro professor se justificar, pra tudo. Eu sei que tem algumas universidades que já tem, não sei como é que chamam, os coletivos de mulher, as associações, os departamentos que eles fazem pra denúncia sexual, geralmente liderado pelas professoras, mulheres, mas às vezes até com alguns homens lá dentro. Com relação às meninas que têm vergonha de denunciar ou têm medo da represália que vão sofrer, então eventualmente denúncias anônimas são boas, mas elas depois vão ter que deixar de ser anônimas porque vai ter que ser investigado, então tem que ter um sistema que impeça represálias, que impeça esses professores de blindarem a sua reputação, chantagem, de fazer chantagem pra essa menina pra que ela não possa denunciar, que ao contrário, ela só tem a perder. E isso só vai acontecer com o apoio dos outros professores. Os outros professores não podem ser corporativistas nesse sistema. E aí talvez elas parem de esperar passar um ano, dois anos do que aconteceu pra se abrir, pra mostrar pras pessoas o que houve e passem a fazer isso mais rápido. Passem tipo, olha, aconteceu essa semana, um cara me abusou, um cara me estuprou, um cara, sei lá, me enfiou o dedo onde não devia e eu quero denunciar esse cara. Então isso aí, como eu falei, não é um vídeo alegre, não é um vídeo legal, é um vídeo só de porrada, porrada no estômago, porque como eu falei, isso não tem nem um pouco a ver com enviesamento político, isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com organização de instituições e com esse tipo de imoralidade, porque pra mim é uma imoralidade. E isso, pra mim, você lutar contra isso é um bom costume. Você lutar contra estupro, contra abuso sexual, só que é o bom costume que essas pessoas defensoras da moral de bons costumes costumam abafar, porque falam, ah, não, todo homem faz isso, ah, isso acontece, ah, ela gostou. Então, sabe, por isso que eu não gosto desse discurso de moral de bons costumes, porque geralmente é só pra cobertar babaquice. Você lutar contra abuso sexual e denunciar professores ou alunos ou qualquer outro cientista abusador, isso sim é você lutar pela moral e pelos bons costumes. Beleza? Então é isso aí, um abraço pra vocês, obrigado e falôs.